E aí pessoal, beleza? Aqui é o Warlock e aí galera, é o seguinte, hoje eu quero continuar a jogar aqui com vocês o game Rise Son of the Realm. Bom pessoal, vamos, antes de continuar aqui, fazer as atualizações aqui, vamos ver. A gente pode comprar no menu de combate. Vamos comprar aqui. A gente também pode comprar... Não, conquistas não. Concentração, aumenta o tamanho da cápsula de concentração em 30%, reduz a velocidade de consumo da cápsula de concentração em 7%. Beleza. A gente pode comprar esse também? Eu acho que nem dinheiro ali pra comprar tem. Nem pontos pra fazer a compra a gente tem. Vamos continuar aqui então. Vamos ainda aqui. Tô gostando bastante de jogar o game. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Todo mundo junto, foco, força e fé que vai dar certo. Avança. De boa. Vamos lá. Avança. 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 Veja a sua espalda. Avança. 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 Foi todo mundo. Avança. 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 Aquele ele achou que era diferente, então. Achou que ia conseguir para esses legionários aqui. Tá estranho, tá com cara de armadilha, né? Mas tudo bem. Encontre uma maneira de acabar com os arqueiros. Eu vou ficar na posição. Senhor, passe o caminho para a direita. Então, vamos lá. Keep them busy. Ataca na minha comandante. Eu tenho que ir rapidamente. A linha não pode durar muito tempo. Não. Eu ia pegar a lança, né? Mas tudo bem. O jogo preferiu que eu escalasse ali, né? Mas... De boa. Mete os arqueiros e deixe seus homens passarem. Pega a lança. Pega a lança. Pega a lança. Mas acabou. Se o jogo parar de travar. Travou? O jogo crachou ali. Pega a lança. Tão muitos de vocês. Tem que ir para eles. Não... Não... Vão para eles vão lá! Saco... Tá, vamos descer aqui, vamos brigar. Perdeu o braço. Aí. Aí, derrubei a porta, já vai, já vou fazer isso. Aí, peraí, peraí, tinha um negócio aqui, ó. Nova vista desbloqueada, tá, tem um outro aqui, ó, tá, crônica coletada. King Oswald! How dare you! Apenham. E aí? Apenham! É! Apenham! E aí? Vem aqui. Saco. Quem que é o próximo? Vamos brincar também Pra apanhar, porque é trouxa Não, 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 não Surrender Or I'll end you a bloodline Now, enough Não, 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 não Não, não, não By the gods We fight for the glory of Rome What kind of glory is this? The Britons will never commit to peace If this is how we treat them This must be the work of the Praetorians Hold Hold Friends of Rome May I present to you Basilius Son of the Emperor Commander Vitalian Congratulations on your safe arrival Had it been any later You might have missed out on all the fun I do trust your journey was not too arduous Sir, I would like to... Our Praetorian guard will take over now Guards, seize the Britain scum Your Highness, I must... In case you unaware My brother Commodus Is still missing I intend to find out What these savages have done with him We Britons lived in peace Under the rule of the old Roman chieftain But this new chieftain Commodus Son of your king is evil He deserves the fate that he is suffering I have nothing more to say Then it is clear to me That you Britons do not love As we Romans do Your girl She is beautiful Flog her until he talks Or she dies The Jedi comes first No! Hold her on How dare you! How dare you? I am son of the Emperor And I do Whatever I Choose Please! No! Please! Spurla! I'll tell you everything! Chieftain Commodus was traded to the Horned King in the Northern Lands Beyond the Wall Please Release my daughter I beg of you See? There's really only one language these people understand The language of force You will find your chieftain in darkness beyond the wall Where the lowering barren mountains tower over the black bottomless locks Horned men from ancient times roam this land And of those who venture there Few return Oh how very exciting Commander battalion I have a new mission for you You will lead your men north To the lowering mountains And bring back my brother Guards Walk up the prisoners Ready the men You heard the commander Make ready to march Centurion We march north Yes sir Vitalian led our forces further north Beyond the borders of our empire To the edge of the world We fought against warriors More beast than men So fearsome That even Rome's elite legions Have failed to conquer them Oswald's foreboding words Haunted us As we marched ever deeper Into the unforgiving darkness Horned men From ancient times Roamed these lands And of those who venture there Few return This fort Glod's hop It's rumored to be the gateway to Hades A place of fire and death I worry that what happens here On the edge of the world Could soon befall The empire itself Engineers Soap those hides Antonius Check the cables Otto Secure the beams We move out The tenth Yes sir Tá certo Então vou encontrar o caminho Para o espantalho Seja lá o que for Vamos continuando aqui Vamos caminhando Tá, vamos caminhando aqui Que isso? O que é isso? giving a File Ele tá com De nada Aqui Ele tá com De nada Ele tá com Tab mount Ele tá com bargoing sounds Apenas um pão! Algo está nos assistindo! Se eles queriam lutar, por que eles virem lutar e lutar? Vamos! Be quiet! Por que você está tão medo? Nós somos Romães! Os 14! Apenas um movimento! Ele fugiu do misto! Eu vi! Algum tipo de animais! Algum tipo de animais! Algum tipo de animais com duas pernas! Quietos, rapos! Se esses animais puderiam nos atacar agora, agora... Agora, eles têm sentido de não ter medo, Ruth. Double time, rapos! Agora, a gente está liberado para correr. Calma! Eu vou escutar em frente. Apenas!! Cirqueira! Eu disse que era irmã social. sobrevive sobreviva emboscada dicção foi embora né vim aqui 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 vim aqui